Boa tarde, estamos aqui de novo com mais Inovação no Ar, programa F5, na sua quarta edição. Hoje eu estou sozinho aqui, felizmente o Arthur esteve aqui para Brasília. Um abraço, Arthur, semana que vem estamos juntos aqui. E hoje eu recebo aqui o Cristiano dos Anjos, que é vice-presidente da Schneider. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Para a gente discutir sobre IoT. Então, explica para mim qual é a tua visão, o que é IoT, como é que essa palavra começou, o que é IoT? Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. A internet das coisas, a gente tem que começar a falar de internet para a gente chegar nas coisas. Então, tem uma coisa que a gente vê muito falando da revolução digital, também é um tema que se fala muito agora, quando se conecta com a internet das coisas. E, no fundo, a internet, se nós voltarmos há duas décadas atrás, no final dos anos 90, eu ainda estava na escola de engenharia, eu conectava na minha casa com aquele modem barulhenta para a gente acessar a internet. E eu conectava aquele modem, e a gente, naquela época, já era digital. A internet já existia naquele momento, quando, lógico que dentro das universidades, próprio aqui no Brasil, na Unicamp, entre outras, já se tinha redes dentro, de laboratórios, mas para o grande público, para a população, começa lá no final da década de 90, nós acessarmos a janela para o mundo, era que se usava muito, vamos surfar, era uma internet de leitura. Então, eu entrava, acessava dados, lia, na verdade, vários dados, entrava em sites, buscava, mas eu não tinha interação. Então, era a época da rede mundial dos computadores. Então, foi quando começa essa grande rede, esse grande acesso. E isso vai evoluindo para os próximos anos, onde eu passo a ter interações na rede entre pessoas. Então, eu passo a ter redes sociais, como a Orkut, que vem lá em 2002, 2003. Eu passo a ter aplicativos de conversa, como ICQ, depois MSN, Skype, e a gente tem toda essa evolução. Então, eu começo a fazer com que as pessoas comecem a interagir dentro dessa rede de computadores. Então, essa rede se transforma de uma rede de computadores para uma rede de pessoas. E aí, eu venho nessa evolução. E em 2009, mais ou menos, em 2009, teve um marco tecnológico, se a gente pode assim chamar, onde foi colocado o geoposicionamento nos equipamentos. Então, eu coloco o geoposicionamento, seja no meu celular, seja no meu computador. Então, eu começo a saber onde tudo está dentro da própria rede. Então, todos os equipamentos, máquinas, geladeiras. Eu lembro na época que saiu isso, era uma febre. A minha geladeira se comunicando com isso. Então, eu crio uma rede de coisas. Eu começo a criar vários equipamentos conectados na mesma rede. Então, eu saio de uma rede de computadores, passo para uma rede de pessoas e vou para uma rede de coisas. Essa rede de coisas vai evoluindo e começa a trocar informação entre elas. Elas não são tão mais conectadas como ela começa a se falar. Isso eu começo a criar dentro da própria internet mecanismos que fazem com que essas coisas interajam. Então, eu venho e crio a internet das coisas, onde tudo isso, tudo que eu tenho hoje móvel, tudo que eu tenho dentro de uma indústria, de uma infraestrutura, pode estar conectado trocando dados através da internet. Um pouquinho de história para conceituar o que é a internet das coisas. Alguns exemplos do dia a dia, quando eu tenho o meu relógio que se conecta com o meu tênis para marcar meu passo e minha corrida se conecta com o meu coração para marcar meu batimento cardíaco. Eu tenho meu geoposicionamento e eu mando tudo para o meu treinador, para o meu médico, o que for, e eu estou gerando dados. Então, eu estou com a internet das coisas. Eu vou fazer as coisas, meu tênis, meu coração, tudo conectado. Se a gente vai para o Japão, onde eles gostam bastante de inovar, você tem vasos sanitários, onde você, através da sua urina, no vaso sanitário, pode já fazer o exame de urina e mandar para o seu médico. É um extremo. Mas existem indústrias e a gente pode passar por todos esses temas. Então, a internet, ela vem nessa evolução de rede de computadores, a rede de coisas, evolui para a internet das coisas. E quando eu comentei, bem agora no comecinho, falando da revolução digital, a gente ouve muito esse termo, né? Revolução digital. Eu, particularmente, não gosto dele. Porque nós não estamos tendo uma revolução digital, nós vivemos uma evolução digital. Nós somos digitais há 20 anos. E quando eu me refiro à revolução digital, eu estou me posicionando, é quase uma questão semântica, mas importante quando você olha no contexto como um todo, aí eu estou vivendo uma revolução agora. Se eu estou vivendo uma revolução agora, eu perdi 20 anos de evolução que eu não sabia que era digital. E no fundo a gente sabia. E as empresas que vêm trabalhando nessas questões digitais, evoluindo, ela já está nessa evolução já nesses 20 anos acompanhando isso. Seja empresas, serviços, produtos. É uma coisa contínua, né? Que você vai colocando alguma coisa em cima da outra e vai crescendo. E vai gerando coisas novas. Quem diria que hoje o maior dono de quartos de hotel é um aplicativo que sequer tem um quarto. É, exatamente. A maior empresa de transporte não tem um carro, que é o Uber. Então, assim, são negócios que vêm evoluindo como um... Ele não surgiu agora. Se você olhar qualquer um desses modelos surgiram, de geolocalização, pessoas conectadas, tudo isso que a gente acabou de falar, eles foram juntando e gerando coisas novas dentro desse contexto digital. Nessa linha, Cristiano, você vê algum setor que é mais exposto e que tenha mais impacto disso? Ou é uma coisa que qualquer setor, qualquer área, qualquer empresa é impactada? É difícil falar que não tem alguém que não seja impactado. Isso vai depender muito de geografia, muito de país, muito de cultura. Mas, de um modo geral, olhando para o nosso país, a gente percebe vários como hospitalar. Hospitalar hoje, a IoT é a vida de um hospital. Então, por exames ou países mais avançados com cirurgia... Mas, por exemplo, de um hospital, algum exemplo prático de alguma coisa do dia a dia nosso? Você vai fazer um exame, esse exame você tem uma coleta, esse exame joga esse resultado para um aplicativo, esse aplicativo já está na mão do seu médico, do seu médico ele já vai para o seu fisioterapeuta e você consegue conectar tudo isso com o hospital, por exemplo, ou com o laboratório. Se eu for para uma indústria, vou usar um exemplo aqui da nossa cidade de São Paulo, na infraestrutura. Nós estávamos acostumados aqui quando faltava energia e faltava energia no bairro todo. Hoje, se nós prestarmos atenção, a energia acaba numa rua, no máximo em um quarteirão. O que tem por trás disso? Religadores espalhados por toda a cidade, todos eles conectados via rádio, via internet, como a central que analisa quando dá queda, dá em tudo e ele já sai religando automaticamente, fechando só na sua rua ou só na rua onde tem o problema e já mobiliza todas as equipes de campo para chegar o mais rápido possível. Então, hoje, quando falta energia, a gente percebe que, quando eu era mais novo, pagava tudo. Apagava o bairro inteiro. Apagava o bairro inteiro. Hoje, apaga uma rua. Dentro da indústria, a gente percebe isso, seja nas máquinas que estão conectadas com as redes lá na ponta, ou seja, eu ligo minha produção com o meu centro de distribuição, com o meu site de venda, do meu Amazon. Eu consigo fazer todo esse link da minha produção quando eu compro e fazer o caminho ao contrário. Tudo isso possível com coisas que se conectam, com coisas que se controlam e com coisas que são gerenciadas e otimizadas dentro da internet. É interessante de eu te ouvir falando que é aquele negócio que já está aqui. A gente já está. Esse negócio da energia é um negócio que a maioria das pessoas, e eu, inclusive, nem imaginava. Se eu utilizasse a internet das coisas para controlar quando a energia cai em um determinado bairro e ficar só com uma rua... Saneamento, outro exemplo clássico disso, cidades inteiras, grandes capitais aqui no Brasil, onde eu tenho as pressões, eu meço a chuva que está caindo na cabeceira do rio para ver se vai inundar a minha cidade, eu meço a qualidade, eu meço a pressão nas bombas para ver se a pressão na água é o suficiente pelo consumo. Qual a vantagem da internet das coisas para isso? Se eu não tenho um consumo, eu não preciso daquela pressão. Eu diminuo aquela pressão, eu aumento a vida útil da minha infraestrutura da cidade. Então, uma tubulação que eu precisaria fazer manutenção ou trocá-la a cada 50 anos, eu posso trocá-la a cada 70 anos. Cada 70 é a internet das coisas que traz tudo o que está aqui, que a gente já vê, mas a tecnologia aportada ajudando a ser mais eficiente, consumindo menos energia e aumentando a durabilidade de ativos e de equipamentos. Vamos pensar um pouco pelo lado agora, talvez, do empreendedor. Então, os exemplos que você deu agora, que a gente costuma ouvir de internet das coisas, são exemplos de grandes empresas, infraestrutura, energia elétrica, coisas gigantes, que requerem investimentos grandes. Isso é mesmo uma coisa só para a gente grande? É uma coisa que está cara, que ainda é difícil de acesso? Ou você conhece algum caso ou algum exemplo onde você tem empresas menores, onde utilizem essa mesma tecnologia? É um bom ponto. A questão da tecnologia, quando a gente pensa... Vamos ao exemplo de indústria, que acho que está mais aqui na mão para nós falarmos. Uma indústria, ela... Me usar como exemplo. Eu compro o que eu quero, aonde eu quero, para entregar a qualquer lugar que eu quiser, através do meu celular. Eu sou móvel, compro o que eu quero, escolho o couro e quero o que entregue. Esse aplicativo, essa compra, só vai ser eficiente. Eu só vou ficar feliz com o produto que eu tiver se eu tiver uma rede de distribuição logística que permita que toda essa parte digital funcione. E essa rede de distribuição só vai funcionar se eu tiver uma indústria que possa responder a mesma velocidade, a mesma... Dito isso, qualquer empresa industrial, por exemplo, ela tem a necessidade que se relaciona direto com a sustentabilidade do negócio dela. Se ela não investir em tecnologia, o produto dela, em alguns anos, não chega mais no consumidor dela. Voltando, então, à pergunta das pequenas empresas, eu tenho um caso de uma empresa de leite de amêndoa do Rio de Janeiro, bem pequena, uma empresa que há quatro anos não faturava 80 mil reais por ano, uma empresa bem pequena, bem pequena. E numa conversa, não, porque nós vamos investir, nós vamos investir na força de venda, nós vamos investir nisso, aqui ainda é pequeno e consegue operar manualmente, então o nosso investimento vamos reduzir para X%, eu não lembro os números de cabeça. Mas qual que é a questão? Nesse exercício eu falei para eles, vamos pensar ao contrário. Eu dei exatamente esse exemplo do consumidor. Seu produto vai chegar na loja que você quer, a pessoa vai querer comprar o seu produto no mercado digitalmente, qual que é a sua estratégia digital para que o seu produto chegue lá? E a gente fez esse exercício, esse caminho ao contrário. Essa jornada só que do cliente, porque normalmente quem está começando, quem tem a ideia é apaixonado pela sua ideia e pensa, mas vamos pensar em fazer exercício ao contrário, vamos trazer, e a gente fez esse exercício até chegar na indústria. Então o investimento que ele estava fazendo, que era um pequeno aporte na época, se ele gastasse cerca de 18%, eu lembro que era 18% ou 20% a mais, ele ia colocar todos aqueles equipamentos da indústria dele já habilitados para a internet das coisas. Não necessariamente ele ia precisar naquele primeiro momento, mas para quem trabalha com bebidas ou com alimentos, cada vez mais eu como consumidor quero saber se aquele produto, aonde ele vem, se ele não vem de área desmatada, se ele tem qualidade, como que eu faço isso sem a internet das coisas? Como que eu faço isso sem medir, eu saber de onde vem a semente, qual terra que ela foi plantada, como ela foi transportada, como ela foi produzida? Então essa cadeia, quando eu falo de tudo isso, de internet das coisas, e eu sempre tenho falado desse tema, é o pequeno empresário, seja qual o negócio dele, produto ou serviço, qual segmento ele precisa disso, porque ele vai precisar para ser sustentável, ele não vai conseguir alcançar no mundo hoje rápido, de tudo que eu preciso, eu não consigo alcançar o meu consumidor sem o auxílio da tecnologia, eu preciso disso, e eu preciso garantir que meu produto chegue, que o meu consumidor veja o meu produto lá na ponta. Então, se você olha os investimentos que são feitos, se eles tivessem sido feitos com mapa no começo, para onde, quem ele quer chegar lá na ponta, ele ia ver que a estratégia digital, sem ela, ele nem começaria o negócio dele. Então é sim uma necessidade, poucas pessoas no Brasil olham, eu tenho várias experiências no Oriente Médio, na China, regularmente eu vou à China fazer experiências digitais, conhecer empresas digitais, e lá a gente percebe que qualquer negócio, qualquer coisa que esteja saindo, ele é 100% digital. Pelo menos uma estratégia clara de digitalização, de IoT, para poder conectar essas coisas. É, porque ele é bom para os dois lados, ao mesmo tempo que para o consumidor que está comprando, ele sabe a procedência e toda a cadeia que foi passando ali, para a empresa também ela consegue ver o fluxo para frente daquele produto que ela tem, porque não é que ela vendeu lá para um distribuidor e depois ela não sabe. Então assim, quando ela consegue acompanhar o produto dela até a casa do usuário, é o melhor dos mundos. E aí vem uma pergunta que é mais uma curiosidade, queria ver a tua visão um pouco. Uma das coisas, exemplos de IoT que a gente sempre vê, é aquele negócio que você está lá na tua geladeira, tira lá a tua cerveja, ele já avisa o caminhão da Ambev lá, ou da empresa de cerveja que seja, para entregar ou na sua casa, uma coisa já automatizada. Isso é uma coisa que acho que a tecnologia hoje já permite, mas pelo menos aqui no Brasil que eu saiba, eu não vi nada nesse indício. Você acha que é uma coisa que já está aqui ou é uma coisa que ainda vai demorar? Para alguns segmentos ela já está aqui, para algumas áreas de nicho específico ela já está aqui. Então no mercado, eu citei o exemplo de leite de amêndoa, mas outras coisas nesse tipo de mercado onde você tem um público muito específico, sim. Para a grande rede de distribuição ainda a gente tem outros problemas para endereçar antes, que são as questões logísticas, infraestrutura que o país tem. Por mais que a tecnologia te permita, e a tecnologia está aí disponível para que você possa fazer isso, ainda tem alguns outros desafios para serem vencidos, porque senão eu faço um aporte tecnológico, e o que frustra muitas vezes os empresários brasileiros é isso, eu faço um aporte, seja mais uma vez produto, serviço, onde eu esteja, e alguma coisa trava antes e não permite que todo aquele investimento que eu fiz tire o máximo disso. Então em termos de tecnologia, como você bem comentou, sim, mas ainda não é só no Brasil isso. Vários países, mesmo países como os Estados Unidos, ainda sofrem alguma questão de logística, de distribuição, porque você tem hoje ativos, você tem centros de distribuição que estão lá há 20, 30 anos, que eu faço, eu jogo tudo fora e construo de novo. Então a gente tem, e isso está acontecendo em vários países, inclusive aqui no Brasil, uma boa modernização de tudo isso. Até falando um pouquinho desse tema que eu acho que é importante, é justamente endereçar isso de uma maneira clara, trazendo um exemplo, Gustavo, de uma siderúrgica grande aqui do Brasil, que eu estava participando de uma reunião com os executivos deles, e nós, em um determinado momento, falamos que eu precisava modernizar, falar da indústria 4.0, manufatura avançada, e todos os termos que se usa para falar disso, depois a gente pode até, se tiver tempo, falar um pouquinho sobre isso. E foi, não, para você se elevar para esse nível, você tem que pegar todo o seu ativo, a sua máquina, era uma parte de um processo, e trocar para um novo, investimento de várias centenas de milhões de dólares. E ele comentando em uma conversa, informando, isso está acontecendo, a gente estava conversando de um modo geral de futuro, e eu falei, não, mas isso aí não é verdade, você tem que entender o que você quer, a eficiência do seu equipamento já é suficiente para você, a eficiência é, mas eu preciso tirar mais isso, aquilo. A minha explicação foi bem simples, toda jornada digital em IoT, tudo que eu falar, seja na indústria, na infraestrutura, o exemplo que eu uso é o Waze, você sabe onde você está e você sabe onde você quer ir, você tem que saber isso, sem isso nem adianta começar. Mas, no caminho, pode ser que a rota mude um pouquinho para cá, mude, por quê? Porque o projeto pode mudar, as necessidades podem mudar, ou podem aparecer tecnologias que te permitam mudar, você sabe onde você quer ir. Então, isso acontece muito aqui no Brasil também, a gente vê isso nos empresários, ah, mas eu já tenho isso e aí, putz, eu tenho que jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Não, isso não é a verdade. O ponto que eu aconselho para todas as empresas que eu tenho falado, com todos os executivos ou empresas de pequeno porte, como essa de leite e amêndoa, é tenha claro o que você quer, faça uma avaliação com alguém que conheça do tema, porque tem muita gente, a gente estava falando um pouco disso antes, muita gente falando, traz uma macro de Excel e está falando que está fazendo IoT. Então, tem que colocar alguém que sabe o que você tem, olhar exatamente, se eu estou falando de internet das coisas num prédio, igual esse prédio que a gente está aqui, você vai lá, escolhe andar, ele otimiza qual elevador vai te trazer, ele manda essa informação, reduz o consumo de energia, faz a gestão. Então, eu preciso saber o que eu tenho, se eu estou falando de IoT em um prédio, eu preciso saber, minhas coisas estão conectadas, a minha iluminação, meu ar-condicionado, eu preciso saber como eu controlo. Então, fazer uma avaliação, olhando sempre coisas que estão conectadas ou possíveis de conexão, como eu controlo, e usando a palavra do mercado, apps e analytics, o que eu tenho em cima de software para fazer a gestão e a otimização de tudo isso. Então, isso são pontos importantes para endereçar dentro do tema IoT. Uma outra pergunta, até curiosidade, tem algum lugar do mundo que seja mais referência em relação a isso que está ali na vanguarda ou algum país, ou alguma área específica que você faça? Essa aqui é onde estão surgindo as coisas mais conectadas? E por que é lá? Tem, na verdade, depende do setor. Hoje, o país mais digital do mundo é a China. Disparado, é o país tanto que é onde eu invisto muito tempo fazendo essas imersões digitais, tanto em empresas ocidentais como orientais. Lá, por exemplo, o aplicativo que a gente usa para trocar mensagem aqui, que é o WhatsApp, o mais comum no nosso mercado, eles têm o WeChat. Só que o WeChat é tudo. Ele não só troca mensagem, inclusive... Meio de pagamento. Eu pago com o meu QR Code, se você precisar de R$10, eu te dou R$10 através do meu... Inclusive, com o WeChat, eu consigo fazer o que a gente não vê tão pouco nos Estados Unidos, em grandes praças, o online e offline. Tem uma pessoa na rua vendendo o COV com o QR Code. Então, eu pego uma coisa totalmente offline, integro no mundo IoT com o meu WeChat, pago e levo a COV. Então, eu ando de bicicleta, eu pego o guarda-chuva. É um país muito digital em tudo o que faz. E por que essa digitalização? Porque é competitividade para a indústria ou para qualquer setor. Eu ganho eficiência, eu ganho produtividade, eu ganho na chegada do meu produto. Então, a China anda na frente da maioria dos países, por vários motivos, por educação, por investimento, por mão de obra disponível, por vários países. Em termos industriais, a Alemanha, como sempre, vem caminhando. Essa parte, esse termo, até termo indústria 4.0, surge na Alemanha com empresas alemãs. Só que isso avança por todo o mundo. Então, a gente vê hoje na Itália, a gente vê nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, se falando muito da indústria 4.0, mas é uma coisa que vem da Alemanha, é muito forte. A Itália é um outro país que investe na parte de máquinas muito pesado. Então, você vai para cada, nos países escandinavos, na parte de infraestrutura e cidade inteligente, onde eu consigo ter minha infraestrutura, minha polícia, minha eletricidade, tudo isso conectado. Então, é difícil falar de um país específico que está fazendo alguma coisa. Se fosse colocar um grande marco, seria a China. A China está construindo uma cidade para 10 milhões de habitantes totalmente inteligente, do zero, construindo, inclusive com controle de ar. Então, a China hoje, em termos digitais, a IoT, como referência maior, é onde tem o maior volume de coisas. Mas os Estados Unidos, com o Vale do Silício, e aí a gente vai entrar naqueles que a gente já conhece bastante. Sim. Entrando um pouquinho nessa parte disso, eu estou com a parte da educação. A parte de IoT, para mim, ela é uma coisa que é coisas com a internet, que é uma conectividade, e coisas. Onde você acha que é o gargalo para frente em relação à utilização mais ampla? Por exemplo, pegar o Brasil. Você falou assim, na China, você tem várias coisas implementadas no termo de IoT. Qual seria o gargalo principal, na tua visão, da gente implementar, do Brasil ter mais isso? Poderia citar dois. Um, a infraestrutura, que ainda a gente tem um sofrimento, enquanto eu vejo na Europa, redes muito baratas para troca de dados, para usar a internet das coisas, exclusivamente para a infraestrutura, com custo muito baixo. Aqui no Brasil, ainda se limita a grande São Paulo, se limita a algumas áreas. Então, a infraestrutura, falando de internet mesmo, não olhando, conectividade, tudo isso. Então, esse é um grande gargalo. E uma questão que aqui no Brasil é recorrente, que é a questão da educação. E eu diria, acho que talvez essa seja a primeira entrevista desse ano, que ninguém me perguntou quanto vai gerar de desemprego a tecnologia. 99,9% das vezes, mas isso daí vai gerar desemprego. Se a gente olhar as estatísticas, os países que mais têm tecnologia, como a Alemanha, como a Coreia, como a China, são os países que menos têm desemprego. Por que isso? Porque tem uma transição da mão de obra, que passa pela base da educação. Então, para mim, infraestrutura, para a conectividade, é um tema que é relevante. E também a questão da educação, mas uma educação de verdade, sem a gente ficar naquelas discussões que são muito politizadas. E a alfabetização, é um negócio mais... Mas, porque aí eu vou fazer a movimentação dessas pessoas hoje que fazem o papel do robô. O robô tem que fazer o papel do robô, e o ser humano tem que fazer o papel do ser humano. Então, eu tenho que tirar a pessoa. Feliz para todo mundo. Então, assim, ninguém gosta de ficar... Costumo usar... Até é o exemplo do Charles Chaplin, de ficar ali apertando o parafuso, que você chegava em casa apertando o parafuso. Acho que nem o ser humano gosta de fazer isso. Usar a cabeça, pensar. E até por conta disso, a gente não tocou nada em emprego. Porque eu sou da opinião também, exatamente igual a você, de que isso aí vai ter só uma migração. As pessoas que fazem o trabalho de manual, etc., o robô vai fazer, muito mais eficiente, muito melhor, etc. Mas as pessoas vão se reinventar, vão fazer outras coisas mais inteligentes. Um outro ponto que você citou, acho que são dois exemplos interessantes, tanto na parte de energia elétrica, quanto na parte de saneamento, e depois associando com a sustentabilidade que essa tecnologia usa. Você acha que ela vai ser uma tecnologia, que vai ser uma tecnologia que vai ajudar a população de modo geral, vamos dizer assim, ou, por que eu estou falando isso? Quando a gente vê a parte de IoT, você acaba tendo a internet das coisas, etc. Você falou assim, aqui a gente tem alguns nichos que você tira lá da geladeira, já avisa e te entrega em casa. Isso é para uma minoria, até pelo fato de ser nicho. Isso é uma coisa que deve se expandir e aí todo mundo vai se favorecer? Essa é uma pergunta, a outra já emendando a parte de, por exemplo, você falou de energia elétrica e saneamento. O uso mais eficiente das coisas que a gente tem, água, esgoto, luz, etc. É uma coisa que vai melhorar? Ajuda muito? Eu vou, para responder a sua pergunta, eu vou trazer algumas das mega tendências. Quando você olha o mundo e as pessoas olhando para o mundo, para onde ele está indo, qual o impacto que as coisas têm em tudo isso. Uma das principais mega tendências que orientam a maioria dos negócios é a urbanização. Espera-se que até 2050 tenha-se aproximadamente mais 3 bilhões de pessoas vivendo em grandes cidades. Então, mais gente, preciso de ter um trânsito mais eficiente. As cidades hoje que foram projetadas para carros, elas vão ter que mudar, elas vão ter que ser projetadas para pessoas, porque essa foi a construção. Junto com toda essa urbanização, nós temos uma industrialização muito forte. Porque essas pessoas, tudo, concreto, comida, tudo, eu preciso de uma indústria que vai consumir muito mais energia. E quando eu olho só essas duas mega tendências, uma relacionada diretamente com a outra, sem a tecnologia, eu não consigo gerar a quantidade de eletricidade, a quantidade de comida e a quantidade de casa para um espaço tão pequeno como uma grande cidade. Então, ela é uma necessidade, o mundo digital, a IoT, é uma necessidade que tem que ser toda cidade, nesse planeta, tem que ter um plano de digitalização porque isso é uma coisa inevitável. O campo já é digital. Nós não falamos do campo, mas o agronegócio aqui no Brasil é uma das áreas mais digitais do Brasil. Onde eu tenho, eu consigo mapear de um centro a qualidade de minério em cada um do território, em cada parte do território brasileiro para poder colocar o tipo de cultura que eu quero colocar. O campo é mais digital, as colheitadeiras são digitais, as colheitadeiras não tem mais operadores, elas são todas 100% IoT, conectadas e sendo controladas e gerenciadas e se o pneu está murcho ou de longe, consigo dizer, preencher o pneu daquela colheitadeira. Isso já é uma realidade aqui no nosso país. Então, esse povo do campo que não tem mais emprego e que está se movimentando para as cidades, não só por emprego, mas por melhoria de qualidade de vida e cada um busca o seu caminho novo nas cidades, ele vai puxar isso e sem eu ter tecnologia para me fazer mais eficiente, para me fazer consumir, porque os recursos naturais diminuem. A quantidade de carbono que eu emito tem que diminuir também, porque senão, então assim, eu só tenho mais gente e menos recursos, necessidade de reduzir carbono, então todas as tecnologias que estão sendo aplicadas, seja ela mecânica, seja tecnologia química, que for sem auxílio da digitalização, ela vai falhar na estratégia dela de entregar, dado essa, a gente está falando de duas mega tendências que vão impactar a população de um modo geral. Eu acho que a cerveja que vem através, eu tirei da minha geladeira, ele é o menor da, isso não tem impacto nenhum numa cidade, numa megalópole como a nossa. Mas quando eu começo a ver semáforos que não se conectam, trânsito que trava, avenidas que são alagadas, aí o impacto é muito maior. E sem essa digitalização, sem o IoT, não tem como isso acontecer, em 2050 virou um caos. Então eu acho que é um caminho, acho, não tenho certeza que é um caminho sem volta. É que já está aí, acho que é um ponto que você está falando, já deu alguns exemplos aí de que já está no dia a dia nosso, então esse é um negócio que já está funcionando e está aqui. Se a gente vai na Avenida Paulista, lá você tem semáforos para pedestre que eles abrem de acordo com a quantidade de pessoas que tem ali. Ele faz um mapa, ele tem um cálculo do ângulo do que ele tem ali e você pode ver quantas pessoas tem para ele poder abrir, senão ele abre no tempo. Ele tem o tempo certo. Se acumulou muitas pessoas ali, ele já abre para o pedestre passar. Isso acontece na nossa cidade. 30% do nosso trânsito aqui é a IoT 100%. Já está integrado? Já está integrado. Já está integrado. O problema é que tem parte que é e tem parte que não é. A parte que é funciona bem e a outra que não é trava. Trava é na dinagina até muito. Mas a gente está no caminho certo. Mas a gente está no caminho. Acho que a gente tem bastante... A gente pode passar a tarde trazendo exemplos de coisas aqui do nosso dia a dia que tem a tecnologia já... Esse tipo de tecnologia já aplicada. interessante. Nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui, infelizmente. Acho que a conversa está ótima aqui com vários exemplos até de dia a dia do que a gente está usando. Deixar um tempinho para você dar uma mensagem final. O que você gostaria de falar em relação à tecnologia, à IoT? A minha mensagem final vai estar ligada à sustentabilidade. Muito a gente fala de sustentabilidade pensando no meio ambiente. Mas sustentabilidade ela também está relacionada à sociedade e também está relacionada à rentabilidade. Sem essas três coisas não existe sustentabilidade. Fica mais uma palavra no espaço. E os especialistas em sustentabilidade de plantão me perdoem, mas eu acrescentaria o quarto pilar que é a tecnologia. porque sem o IoT eu não vou conseguir ter nenhuma empresa e nenhum negócio sustentável. Para eu cuidar cada vez mais do meu ambiente que eu preciso para os recursos, da minha sociedade que vai me ajudar a produzir, vai consumir e também ser rentável do meu negócio sem o IoT, sem a tecnologia embasando seja a indústria, seja o prédio, seja o hospital, seja o trânsito, seja o que for. Eu preciso acrescentar na sustentabilidade a tecnologia. Aí eu terei não mais o tripé, mas o quarto pé da sustentabilidade e eu acho que isso é importante, isso é chave para que a percepção que se tem hoje desses temas se melhore. Está ótimo. Xanô, muito obrigado. É um prazer aqui a nossa conversa. Para você que nos viu hoje, muito obrigado pela audiência. Foi um papo aqui muito aberto, muito show com vários exemplos de como é que a IoT já está impactando a nossa vida. Obrigado e até a próxima semana. E aí E aí E aí Obrigado.